Eu te carrego nos braços Estou onde sempre estás Eu te chamei pelo nome A seu tempo compreenderás Não temas nessa caminhada Eu te acompanho de vais Conduz os jovens na estrada Conquista com eles a paz Eu te chamei, te consagrei Anuncie a minha palavra Eu te escolhi, te acompanhei Da tua vida ao meu povo Eu te falei, te ensinei Caminha com a juventude Eu te mostrei, te confiei Acolhes bem-vindo Leva a esperança ao mundo Canta que é tempo de amar Fala na voz das crianças A luz há de sempre brilhar Tu és o pastor dessa gente Vai meu profeta da paz Semeia na fé a semente A seu tempo compreenderás Eu te chamei, te consagrei Amém Amém Amém